Homem espancado por torcida pós-BAV denuncia agressões em tentativa de homicídio. Inscreva-se no canal e ative o sininho. A vítima, identificada como Anderson Torres, explicou ao Bocão News como as agressões que ocorreram neste domingo, a 29, o atingiram. O homem que foi agredido por torcedores após o BAV que ocorreu neste último domingo, a 29, foi entrevistado pela reportagem do B News para contar a sua versão dos fatos e detalhou como as agressões ocorreram. O espancamento sofrido pela vítima foi flagrado por testemunhas, que filmaram o momento em que Anderson Santos, 24 anos, foi perseguido por um grupo de torcedores em uma via localizada no entorno da Arena Fonte Nova, próximo à estação de metrocampo da Pólvora, e espancado. Devido à imagem, é possível ver que ele foi derrubado por um dos perseguidores e, ao cair, é atacado por diversos homens. Em entrevista à redação, Anderson informou que foi à delegacia na tarde desta terça-feira, a 31, para prestar uma queixa em função de denunciar a violência que sofreu. Além disso, a vítima relatou que, antes de ter sido violentado, torcedores o abordaram logo após o fim do jogo, gritando o nome do torcido organizado a BAMOR. Em seguida, os suspeitos começaram a se reunir para atacá-lo. Eles partiram para cima da minha pessoa e começaram a me agredir com murros e pontapés, sem parar. A vítima ainda expôs que foi roubada pelos agressores, tendo perdido seu aparelho celular, uma corrente, a carteira e uma quantia em dinheiro. Tentei correr, mas outra pessoa veio até mim e me deu um pontapé. Então, eu caí novamente. Com isso, vieram mais deles, com vários chutes. Anderson reforçou que foi atingido na região da costela, além de ter sofrido golpes no rosto. O Bocão News tentou entrar em contato com a BAMOR, a fim de obter um posicionamento da torcida organizada, mas até o fechamento desta matéria não obteve o retorno. Assim que a redação receber um comunicado, a matéria será atualizada. Informação do site Bocão News